Boa noite, já estamos ao vivo. Bem-vindos, deixa eu ver se vocês entram aqui. Cadê a galera do Instagram que tá ao vivo aqui comigo? Já tô vendo umas pessoas aqui entrando, sejam bem-vindos. Então temos a FR Souza, o Pimenta, a Clara, a Lala Mendonça, a Elane. Tudo bem, gente? Boa noite. A nossa live tá marcada pras 10 horas, faltam 3 minutos, mas enquanto isso, vamos fazendo aqui o nosso aquecimentozinho, batendo um papo. Falem aí de onde vocês são. Boa noite. Maluzinha, você está aí? Que saudade. Hoje estive com sua irmã Helena. Multiplique também tá aqui minha aluna. Ana Ítala. Malu, que saudade, amiga. Que saudade. Precisamos fazer uma nova viagem. Juntas. Para Brandon Bouchard, nos Estados Unidos. Quero ir com você de novo. Quando você for, me avisa. Temos a Dri Soares, a Perfecta Construtiva. Obrigada pelos corações. Tá bonito o negócio aqui. Gente, eu estou em Portugal, pra quem não sabe. Faz três semanas e meia. Tô aqui estruturando uma vida nova. Começando do zero. Tá bem louco o negócio, fora da rotina, mas eu tô sendo aqui pontual, fazendo uma live por semana, apesar de toda essa mudança. Tô fazendo uma live por semana pra vocês aqui, trazendo valor pra vocês. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Sou de São Sebastião Alagoas. Legal. O que mais? O que vocês me contam? Sou de Salvador. Abraço pra Salvador. Minha tia mora em Portugal. Você está gostando? Eu estou amando. Eu tenho um outro perfil que chama Bastidores Vida em Portugal. Quem quiser acompanhar as minhas peripécias aqui, os meus bastidores. Eu tô dando tanta dica lá, gente. Tanta dica por pura diversão, por pura colaboração. É vontade mesmo de compartilhar essa nova experiência de vida minha com a minha família, mas aqui o assunto é marketing, é negócio, é empreendedorismo. Então, pra não misturar as coisas, não chatear quem não tá afim de saber disso, eu só falo lá. Tá bom? Deixa eu ver que horas são. Falta um minutinho pras dez. E hoje a gente vai ter um tema muito importante. Tive um insight, assim, de falar com vocês sobre isso, que é a questão dos depoimentos de clientes, porque isso é muito, 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 muito. Tem que falar muito 50 vezes aqui pra vocês. Importante pros resultados dos negócios de vocês. Vocês que estão empreendendo, vocês que vão empreender, não importa. Você que vende produto, você que vende serviço, depoimento de cliente, é a técnica, a estratégia capaz de multiplicar N vezes, pode ser 10 vezes até, eu falei, triplicar pra ser modesta, as suas vendas, o seu faturamento. Realmente tem um peso muito maior um cliente falar de você do que você só se vendendo, né? Até porque eu sou suspeita de falar dos meus cursos. Mas se vocês forem no meu stories agora, por acaso, tem a Márcia Paron, que é uma aluna minha, que fez vários stories me recomendando, espontaneamente, inclusive. E ela me marca e eu reproduzo isso no meu stories e assim, é quase imediato o efeito disso nas vendas. Já veio gente falar comigo no direct, indicado pela Márcia, já caiu venda aqui no meu celular, tá bom? Outro dia, por exemplo, eu fiz uma live aqui com o meu aluno Breno, Breno Paqueli, falando do curso dele sobre negociação. Tô vendo aqui os comentários de vocês e fiz essa live com o Breno. E a gente nem imagina o quanto é importante, o quanto transfere autoridade e o quanto gera vendas efetivamente. Porque numa live daquela, eu não sei quantas vendas eu gerei pra ele, mas com certeza eu gerei muitas. Por quê? Porque só que eu fiquei sabendo, no dia seguinte foram duas. Então, tinha uma cliente minha que eu encontrei aqui em Portugal, que falou, ah, comprei já do seu aluno, porque eu vi lá um post seu. E depois da live, teve uma outra que foi me encontrar aqui, num hotel, e falou, ah, comprei o curso do Breno porque eu vi a live com você. Então, vocês percebem? É muito rápido. É muito rápido o efeito que isso traz, né? Isso faz parte da vida, assim, do processo de geração de confiança. Você ter pessoas isentas gerando provas de que a sua solução funciona. Então, vamos só lembrar aqui, resgatando, a gente não vende produto, a gente não vende serviço, a gente vende solução. Então, cada vez que eu tô vendendo um celular, ou um óculos de sol, ou uma blusa bonitinha, assim, né? Dessas aqui, ó, Dream Plan Do, que eu comprei agora, esses dias, eu não posso ver essas camisetas porque eu fico louca. Mas, assim, não é pela camisa, pelo produto, não é pelo vestir, não é por faltar roupa. É porque isso satisfaz alguma coisa minha, né? Alguma vontade, algum desejo, algum estilo, alguma necessidade de passar uma mensagem. Então, a gente sempre tá vendendo solução. Seja um produto físico, seja um bolo que você tá vendendo, seja um cupcake, como disse a Helena hoje numa sessão que a gente teve. Ou seja um processo de coaching, uma consultoria, uma terapia, um serviço dentário, um serviço de arquitetura, como muitos dos meus alunos, que são, em geral, né, a grande maioria dos meus alunos, meus coaches, meus clientes, são profissionais liberais, tá? E aí, pra falar dos depoimentos, eu tava numa sessão com os meus alunos e eu falei, gente, vocês não podem desistir de conseguir os depoimentos. Porque aí algumas das minhas alunas falam assim, ah, muito difícil, eu não tô conseguindo. Aí sempre tem aquela, né, mil justificativas que o cliente dá, objeções, desculpas. Ah, porque os meus clientes têm vergonha de aparecer, porque são clientes de, sei lá, terapia, vamos pegar um campo assim, que é super difícil. E eu falei, olha, o mindset de vocês é o seguinte, não pode desistir. Tenta a tática 1, tática 2, tática 3, porque às vezes se uma pessoa der, duas pessoas derem, já vai fazer tanta diferença, né, no seu negócio. Você ter uma página onde tem um depoimento pra você vender mais daquilo, ok? Temos crianças na sala, ao vivo, fazendo palhaçadas e tá tudo bem. Isso é ao vivo, isso é a nova vida online, que a gente compartilha conteúdo. Deixa eu ler aqui, ó, fiz o seu curso porque eu vi arquitetas aqui de Fortaleza ali recomendando, tá vendo? Tem uma arquiteta de Fortaleza que me super recomendou, exatamente. Então, isso endossa, isso dá conforto cognitivo pra pessoa que tá comprando, pra pessoa ter segurança. E eu vejo muita gente do mercado tradicional, obrigada pelos corações, pode dar. Mercado tradicional é não se tocando disso, tipo assim, nossa, eu podia estar com mais depoimentos no meu site, na minha página, no meu Insta. E nós do mercado digital já estamos com esse mindset, assim, com isso no radar, que a gente precisa coletar depoimentos, conquistar os depoimentos dos clientes, tá? Então, vocês que são do mercado tradicional, então, lembrem-se que essa técnica é milenar. Tem anos, provavelmente, desde os comerciantes lá de dois mil bolinhas, sei lá, de mil novecentos, mil quinhentos, já funcionava muito bem, tá? Então, o que eu queria falar é que a coisa mais importante no depoimento, depois eu vou falar como conseguir, mas qual é a coisa mais importante no depoimento? Alguém sabe? Ah, já tem gente falando aqui que tá adorando o curso Arras no Insta, tá vendo? Já começaram os depoimentos aqui. Sempre rolam uns depoimentos aqui, espontâneos, na minha live, e depois eu vendo bastante, tá? Isso é muito bom. Então, eu pergunto pra vocês, qual é a coisa mais importante no depoimento? Que tá aqui no meu livrinho, cheio de corações, lindinho, que eu fiz uns tópicos aqui pra vocês, do que eu queria passar de conteúdo nessa live. A coisa mais importante é a pessoa comunicar os resultados que ela tá tendo, porque fica muita gente na firula, né? Ai, só fala que você é maravilhosa, que você é muito legal, que você é linda, né? E a gente... Oba! Alguém tá falando que o meu curso transformou o negócio dele. Amém! Gratidão! Obrigada! Que ele tenha verdade, sim, é muito importante, mas... Minhas clientes fazem o que você disse, tem vergonha e nunca falam nada do meu trabalho, tá? Quando deitar, lembre, você é muito importante, sim. Então, a coisa mais importante é você ajudar, inclusive, o seu cliente a falar do seu trabalho ou do seu produto, da sua solução, seja lá o que você resolve na vida dele, expressando os resultados que ele tá conquistando, se não fica só no elogio, é legal, é menos mal, é menos pior, né? É bom, já é bom, mas se ela conseguir colocar o resultado que ela teve, como se fosse um antes e depois, o velho antes e depois, que muitos de vocês aí da área de saúde não podem usar, justamente porque ele é muito poderoso. Por que vocês não podem usar? Porque muita gente burla esse antes e depois, né? Manipula, então é muito perigoso. Mas quando vem o antes e depois, nossa, é tipo checkmate, né? A venda acontece. Então, tem várias perguntas aqui que foram enviadas, que eu já vou colocar aqui na live, mas já tem outras surgindo aqui, vou só seguir aqui, daqui a pouco eu volto pras perguntas, tá? Então, é como se fosse a vida antes do seu produto ou serviço e a vida depois do seu produto. Então, é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem pedir um depoimento pras pessoas. Mas, tem outros que também são válidos, eu falo. Eu recebo muito direct, que as pessoas, como elas não sabem que isso é importante, elas botam assim, nossa, eu tô amando o seu curso, tipo, revolucionou o meu trabalho, mas elas não citam o resultado. Eu não vou dizer que isso não é importante, é um depoimento espontâneo, eu tiro o print, eu coloco todos esses depoimentos no meu stories, mas quando eu ofereço, eu direciono o cliente e ofereço uma estrutura, é melhor ainda, tá? Então, existe os espontâneos e os estimulados. Esses espontâneos são excelentes, mas, em geral, eles não têm exatamente aquela estrutura que você precisa. A gente precisa estimular. E qual a melhor maneira de você estimular? É como, tipo assim, viu uma bola levantada? Corta. Não deixa a bola quicando, corta a bola, tá? Qual é a melhor maneira de você perceber esse momento? É quando você gerou muita reciprocidade. Então, eu, por exemplo, semana passada, eu tava dando uma sessão no Mulheres Mão na Massa, aqui, que é meu grupo de coaching, né, de mulheres empreendedoras, e eu tenho uma aluna muito querida, que ela realmente é perceptível a transformação dela, porque ela comparece em todas as sessões, ela assiste, ela implementa. No fundo, no fundo, é a pessoa que tem que querer, né? Eu posso inspirar, posso transmitir conhecimento, eu posso ajudar, posso ser coach, mas o seu negócio é a sua responsabilidade, a sua virada é a sua responsabilidade. Se você não consumir tudo aquilo que te transforma, não tem como você se transformar. E aí, ela começava dizendo que o ano dela foi muito bom, né? Então, eu já abri perguntando, abri a sessão perguntando pras pessoas. Gente, antes de eu entrar no tema da sessão, que era sobre sites, eu falei do meu site novo e abri pra elas os meus bastidores e tal. Antes de eu começar, eu queria saber como é que começou o ano de vocês, baseado em todo o planejamento que a gente fez e tal. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém pode falar? Como é que tá sendo esses dois primeiros meses do ano? E aí, ela fez um depoimento super bacana, que tá totalmente diferente, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Aí, foi aquele depoimento ali, ao vivo. Então, o que você precisa fazer? Ela tava muito recíproca, ela tava muito agradecida. Ela tava ali compartilhando com o grupo, comigo, os resultados do programa Mulher de Mão na Massa dela. É um exemplo, né? Eu vou dar outros exemplos. E você vai colocando, fazendo analogia disso aí pra sua realidade. Então, depois que terminou a sessão, então, essa é uma forma de você conseguir, você perceber esse momento em que a pessoa tá realmente naquele momento de reciprocidade com você. E ela, existe o gatilho da reciprocidade, existe o gatilho da coerência, né? O que que é o gatilho da coerência na mente humana? Isso tudo tá em livros, né? Livro de persuasão, de não sei o que. Não que eu use, que eu tô usando isso de uma forma, assim, muito planejada. Mas eu já saco e já percebo. Poxa, se ela tá dizendo tudo isso pra mim, ela tá aberta, ela tá disposta a me dar um depoimento. E eu também dei um porquê pra ela, tava num bom momento pra ela me dar um depoimento. E aí eu pedi pra ela por inbox. Então, você faz um contato individual na sequência com a pessoa. Não deixa passar aquele momento de calor, né? Daquele momento auge, aquele momento em que a pessoa acabou de perceber muito esse valor que você tá gerando na vida dela. Porque depois esfria. Depois a vida acontece, né? Depois, depois a pessoa vai lá e aí ela vai cuidar da casa, do filho. Ela já se estressa, ela já esqueceu até que ela tá um pouco transformada. Ela já esqueceu das questões. Então, isso vai muito da sua sagacidade, percepção. Também de pegar as pessoas nesse momento quente. Nesse bom momento. E aí, aonde que vocês pecam? Vergonha, orgulho, meu ego, né? Ai, a cliente acabou de sair do meu consultório. Ou acabou de não sei o que, não sei o que lá. Ela tá, tipo, me agradecendo um monte das questões. O que que custa numa hora como essa, uma hora importante pra ela, né? De reciprocidade, você chegar e falar assim, olha. Ai, que bom que você tá falando isso. Eu fico tão grata. Esse é o meu melhor presente. Inclusive, eu tô fazendo uma página nova. Tô fazendo um site novo. E aí, você dá um porquê. Você dá uma justificativa. Você dá um gatilho do porquê também, tá? Então, essa soma desses gatilhos, dessas coisas, elas são muito importantes. Você fala, olha, eu tô fazendo um site novo. Eu coletei, foi o que eu fiz. Eu coletei um depoimento de cada pessoa muito querida que eu vi, que tem muita transformação e que eu gosto e tal. Pra colocar no meu site. Inclusive, pra destacar no meu site. Então, você vai estar destacada no meu site, no que se refere a Mulheres Mão na Massa. A outra, a Luna, vai estar destacada no que se refere ao programa Empreendência Digital. A outra vai... Eu escolhi... Eu escolhi duas. Eu escolhi duas pra esse. Duas pra colocar na Raza no Insta. E tem sempre um motivo. Porque o depoimento é bom. Porque a pessoa realmente se esforça. Né? Porque a reciprocidade de lá é de cá. Então, a pessoa que é recíproca pra mim, lógico que eu vou ser mais recíproca pra ela. E tem pessoas inteligentes que percebem isso. Então, eu falei, eu tô botando site novo no ar. Será que você podia me dar, então, esse depoimento lindo que você fez pra mim? Né? Aqui no nosso grupo. Você podia escrever umas palavrinhas? E aí, não esquece de falar o antes e depois, né? E aí, nasceu. Por exemplo, ela falou, claro. Inclusive, ela falou, eu já tô pra te fazer isso há um tempão. Eu preciso fazer isso pra te agradecer. E eu nunca fiz. Então, gente, as pessoas, às vezes, elas não fazem porque elas estão com vergonha. Elas não fazem porque elas não querem. Isso é uma desculpa. A gente já vai falar das desculpas, né? Das objeções. Elas não fazem, às vezes, porque a vida acontece. Porque elas estão inseridas em um monte de tarefas, em um monte de coisas. Obrigada pelos corações. Adoro. Pode botar. Então, você imagina quantas vezes aqui eu tô grata a pessoas que me ajudam. E só bastava a pessoa me pedir pra parar e escrever um depoimentinho pra ela. Eu não vou negar. Então, uma aluna minha que montou uma mentoria que tá super feliz, tá indo super bem. É, uma pessoa super competente. Ela falou, Carol, há um ano atrás minha vida era outra. Agora eu tô com uma mentoria, tô com 15 pessoas. Ganhei uma puta grana, não sei o que, não sei o que. Aí ela, você mudou a minha vida. E ela pediu pra eu botar no e-book dela um depoimento sobre ela. Eu dei, né? Pode ser mentores. Eu sempre vou botar pessoas que realmente eu tenho verdade pra falar. Só faltava a pessoa me pedir. E aí, nasceu, né? Ela veio e falou, né? Aí olha mais ou menos o que ela botou na estrutura do depoimento pra vocês entenderem como é importante demonstrar resultados no depoimento, né? Participo do grupo Mulheres Mão na Massa há mais de um ano. Dentre os muitos benefícios que o coaching grupo me proporcionou, sem dúvida, o principal é poder dizer com todo orgulho que eu sou uma ex-procrastinadora. Verdadeiramente uma mulher mão na massa. E eu falei, com as suas palavras. É o que você sente. É a transformação que aconteceu com você. Totalmente vindo dela, autêntico. Aí ela fala, a Carol tem uma metodologia de trabalho diferenciada que eu não vi em nenhum outro curso que eu fiz. Ela coloca pra gente tudo que passa, tudo em passo a passo. Transformando o complexo em algo simples. E isso é um feedback que, assim, como as pessoas estão te enxergando? O que que tá na mente das pessoas sobre você? Porque posicionamento não é o que você acha que é. É sempre acontece na mente do outro. Como o mercado tá te percebendo, como seus clientes estão te percebendo. E às vezes você tá cego pra algum ponto. Milpe, que você precisa corrigir. E às vezes você tá milpe pra algum ponto que você precisa ressaltar. Porque é muito bom e você não tá ressaltando isso na sua comunicação. Então, quando ela fala que eu transformo algo complexo em algo simples, isso é muito bom. Todo mundo quer isso. Então, eu tenho que ressaltar esse ponto nas minhas próximas comunicações de várias coisas. E ela fala, além de nos instigar sempre a entrar em movimento, sair da zona de conforto, no grupo ela abre seus bastidores, de modo que a gente passe a entender de verdade como as coisas acontecem por trás do palco. E os temas dessas ações são escolhidos de forma muito criteriosa, alternando conteúdos de marketing, vendas e alta performance. Assim, ela nos preenche por completo. Hoje eu tenho muito mais clareza de onde eu quero chegar com o meu negócio. Os passos que eu preciso dar pra fazer acontecer. Sou uma empreendedora que assumiu o negócio familiar. E sei que posso crescer o quanto quiser. Basta colocar a mão na massa com foco, determinação, disciplina. Carol, toda a minha gratidão a você. E ao conhecimento que você compartilha sempre com tanta qualidade. Aí ela bota o nome dela, Natália Moutinho. Tô divulgando ela aqui. Megasoft Sistemas. Ela faz sites e tal. Arroba Megasoft Sistemas. Então, em geral, o que eu faço com isso? Isso vai pro meu site novo. É uma chance de divulgar, Natália. Logicamente que eu, no caso dessa sessão, eu já fiz reciprocamente uma propaganda da Natália, de como ela é empenhada, de como ela participa de todas as sessões. Então, provavelmente, ela absorveu muito do que eu falo. E ela vai estar apta a ajudar outras mulheres do grupo. E eu vi hoje que ela acabou de fechar como fornecedora de site pra uma outra aluna do grupo. Porque o que a aluna do grupo pensou? Falou, poxa, se ela tá aqui há um ano acompanhando a Carol, eu vai me economizar muita coisa que eu tenho que falar pra ela. Coisa que, se eu fosse pegar um outro fornecedor de site, não saberia. Ou uma pessoa que pode me enrolar. Então, tá aqui dentro é porque é mais confiável. Tá no grupo. Claro que pode dar errado. Mas a chance de dar certo é muito maior. Então, eu também reciprocamente ajudei ela. Então, essa questão de depoimento é uma questão muito de reciprocidade. De um lado, de outro. E de você saber a hora certa. Você não precisa ser insistente. Tá? Você tem que ser estratégico. Você tem que ser perspicaz pra entender a hora. Então, essa é uma das formas. A outra hora... A outra coisa que eu queria falar pra vocês, que também é uma forma de fazer, eu vou falar algumas formas de fazer. Então, essa aí eu dei um exemplo que muitos de vocês podem usar. Podem usar isso por quê? Porque vocês fazem atendimentos individuais. E se vocês estão gerando transformação, vocês podem pegar a pessoa na hora boa. Na hora que a pessoa não pode recusar. E podem sempre dar uma boa justificativa. Dar um porquê pra ela. Olha, eu tô fazendo meu site agora. Isso é muito importante pro meu trabalho. A pessoa, se você tá fazendo bem pra ela, ela também não tem porquê não querer o seu bem. Ela não tem porquê te ajudar. Então, essa coisa da vergonha de vocês... Eu sempre falo, né, gente? Hashtag vergonha não paga conta. O máximo que pode acontecer é você receber um não. E a pessoa vai justificar um não. Então, acontece muito da pessoa dizer que vai mandar e não manda. Já aconteceu outro dia isso aqui com uma aluna minha, né? Eu cheguei em Portugal. E antes de eu chegar em Portugal, eu já tinha uma cliente aqui em Portugal. E ela tá tendo excelentes resultados. E tá maravilhoso. Tá com o Instagram crescendo e conquistando clientes. Cheia de projetos e tal. Mas eu sei que ela tá super ocupada. Cheia de projetos. E aí eu falei, poxa, que máximo! Eu tô em Portugal. Quero outros clientes em Portugal. E você é minha cliente portuguesa, que tá super grata porque tá dando tudo certo. Então, me manda um depoimento. E aí, outra coisa que você tem que fazer é assim. Você tem que facilitar a vida da pessoa. E ela falou, ai, mas eu tenho que gravar um vídeo. Eu falei, não. Pode ser em texto. Melhora o vídeo. Porque o vídeo, além de tudo, ele gera ainda mais credibilidade. Lógico. A pessoa ali, olho no olho, a pessoa coloca emoção no vídeo. Mas se não puder ser o vídeo, você tem que flexibilizar. Pra pessoa. Se vocês entrarem no meu site. Arrasenuinsta.com.br Onde eu vendo o meu curso. Vocês vão ver muitos depoimentos. E esses depoimentos. Muitos foram pessoas que chegaram a mim. Dizendo, muito obrigada. Gratidão por essa técnica. Por esse método. E aí eu pedi. Poxa, então será que você pode me mandar um WhatsApp? Pra eu printar. E aí a gente transforma isso num depoimento. Com a carinha da pessoa. Quando é escrito, tem que ter a carinha da pessoa, gente. Nunca faça um depoimento sem a carinha. Porque você não tem credibilidade nenhuma. Tá? E algumas das clientes me mandaram vídeo. Pessoas que eu vi que estavam ganhando dinheiro já. Que tinha mais intimidade. Tem alunos que você ganha mais intimidade. Amizade. Nunca é assim por amizade. Nunca. Um depoimento nunca lhe pode ser inautêntico. Tipo, vamos trocar? Eu falo bem do seu trabalho. Você fala o meu. E eu nunca experimentei o seu trabalho. Isso não pode acontecer. Isso tem perna curta. Tá? Então, eu já vou ver os comentários. Tá, gente? Então, o que vocês têm que fazer? É reciprocidade. Não é troca fake. É reciprocidade. Tá? Então, por exemplo. Eu tenho lá na página do workshop Empreendasse Digital. Gratuito. Aquele dos quatro vídeos. Que muitos de vocês estão fazendo. E muitos de vocês estão comprando o curso. Eu tenho lá três depoimentos em vídeo. De alunas minhas que já passaram pelo curso. Que já lançaram produtos. Que já tiveram resultado. E podem falar dos seus resultados com toda a segurança. Porque o cliente também não gosta de falar quando ele não tem resultado. Ele não vai falar por causa do seu baby face. Eu já falei isso. Então. E tem também os depoimentos em texto. Então, você pode mesclar. Lá no Arrase. Os meus depoimentos são todos praticamente em texto. Mas sempre com a foto da pessoa. E no meu site. Por exemplo. Eu vou padronizar. Vou colocar tudo em texto. Então. Tem depoimento assim. Desde a minha mentora. Que é uma pessoa. A Paula Abreu. Uma pessoa que me conhece. Conhece o meu trabalho. Conhece a minha história. Eu comecei. Eu fiz mentoria com ela já há uns anos atrás. Mas a gente se tornou muito amiga. E ela é uma pessoa que tem muita autoridade no mercado. Então, é importante ter um depoimento de alguém. Que tem autoridade no mercado. Porque existe aquele fenômeno da transferência da autoridade. E eu escolhi, por exemplo. Todos os produtos que eu tenho. E peguei duas alunas por produto. E vou colocar. Os melhores depoimentos vão estar no meu site. Isso não deixa de estar divulgando a pessoa também. Quando vocês fazem um stories a meu respeito. O que eu faço? Eu replico no meu stories. Isso significa que eu estou divulgando o perfil de vocês. Também. Com certeza vocês têm vantagem de fazer isso. Eu vejo também um pouco do efeito manada. Você vai ter um pouco de esforço inicial. Para fomentar. Estimular esses depoimentos no um a um. Com as pessoas. Que se demonstram mais reciprocidade. E demonstram mais transformação. Só que quando as outras pessoas começam a ver. Elas começam a te mandar espontâneo. Então isso está acontecendo direto comigo. Como eu posto dois, três lá no stories. Daqui a meia hora eu vejo. Tem outra pessoa que eu nem conheço. Que eu nunca vi. Dizendo. Eu também sou sua aluna do Arras no Insta. E está acontecendo isso, 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 isso. Com o meu negócio. Com a minha vida. Com os meus resultados. Isso tem acontecido muito. Sem eu pedir. Sem eu conhecer. Porque como o Arras no Insta é um curso muito grande. De baixo ticket. E muito. Já tem mais de dois mil alunos. Realmente eu não sei. Eu não tenho ideia de quais são as pessoas. Então tem pessoas que se apresentam para mim. Que vêm falar. Que são alunas. Que querem conversar. Falar no direct. E aí eu percebo muito fortemente esse efeito manado. Então a gente não pode. Não pode desistir de gerar esses primeiros. É um desafio inicial. Agora. Tudo isso que eu estou falando. Só vai acontecer se vocês realmente estiverem gerando transformação com o produto de vocês. Tá? Então o convite que eu tenho a fazer para vocês é assim. Não existe uma técnicazinha ninja milagrosa para vocês conseguirem um depoimento se vocês não estiverem gerando transformação. Então se voltem para o produto, serviço, curso. Seja lá o que for. Pode ser um... Pode ser um... Venda de cupcake. Como eu disse. Né? Mas o cupcake está fazendo a pessoa falar assim. Hum... Durmo lembrando do cupcake. Cupcake. Alguma... Alguma questão aquele cupcake que resolve na vida da pessoa. É... Um curso idem. A pessoa tem que ter uma promessa. E aquele curso tem que ser uma metodologia que conduza ela até essa promessa. Nem todo mundo vai se transformar. Porque nem todo mundo vai sequer fazer o curso. Nem todo mundo vai ter resultado porque existe uma individualidade de execução de uma pessoa para outra. Né? Eu não digo que é talento. Mas eu digo que é mais uma questão assim da pessoa ser assim obstinada com implementar aquilo. Testar coisas e retestar e fazer. Então existem pessoas que são mais obstinadas que outras. Pessoas que desistem e falam. Ah, eu não consigo fazer. É aplicar isso no meu negócio. Desiste. Né? Então, se você estiver fazendo um produto realmente transformador, isso vai gerar depoimentos. Eu vejo isso na prática. Né? Com o meu curso. É... E existe uma outra coisa que a gente fala em marketing digital que se chama over delivery. Né? É o princípio do over delivery. Então o que que é isso? Você quando vende uma coisa, tem um discurso de vendas que tem uma expectativa X. E essa expectativa é o que a pessoa tá esperando. E a entrega tem que ser muito maior que a expectativa. Então ela vai achando que é nota 8 e aí ela volta e fala assim, cara, é nota 11. Então o que que você pode fazer pra surpreender a pessoa? Pra ser over delivery? Pra muitas pessoas vai ser bônus, pra outras pessoas vai ser a qualidade mesmo, pra outras pessoas vai ser a atenção que você dá. Ah, então é... Eu, por exemplo, uma vez eu trouxe um convidado que gerou um impacto muito grande lá. Um convidado pra dar uma aula. Eu trago muitas autoridades pra complementar aulas no meu curso. Pessoas que já são referência. Então tudo isso na visão de quem tá comprando é assim, poxa, eu não paguei por isso. Isso é uma mais, né? É um over delivery. Então isso ajuda muito a ter depoimento, o poder de transformação, o over delivery e essa questão de apertar o gatilho da reciprocidade. Pra gente ir fechando aqui, existem também um método que é muito feito no mercado, que particularmente pra mim não deu muito certo lá atrás. Então eu acabei indo nesse um a um. Pra mim funcionou muito mais os depoimentos coletados na base da conversa um a um do que desse outro método, tá? Mas eu não posso deixar de citar, porque é uma coisa... Muitas fórmulas são ensinadas, que é a questão do concurso de depoimentos. Só que muito perigoso isso, então você tem que ter muito cuidado no texto, na copy que você vai fazer. Copy é texto persuasivo. Por quê? Porque você tem que estimular, mas argumentando, né? Muito bem, pra que que é aquele concurso, pra que que você vai divulgar aqueles vídeos. Não pode dar um presente, assim, só pra a pessoa querer ganhar aquele presente. Tem que ser um presente que realmente tenha muito valor pra ela, mas que complemente a transformação dela e que estimule ela a fazer, participar daquele concurso, mandando aquele vídeo, pra ela ajudar outras pessoas também. Então eu vejo que isso, quando é assim, massificado, você dispara pra todo mundo do concurso, estabelece uma data, cria um concurso, uma mecânica, ou até o dia tal, tem que mandar um vídeo de até tantos minutos, esse vídeo tem que falar a palavra X, Y, tem que ser postado no canal do YouTube de não sei... no seu canal, pra eu achar, e até o dia tal a gente vai dar o retorno e o presente é não sei o quê. Em geral, as pessoas esquecem isso na caixa de entrada, porque foi uma coisa meio massificada, não foi pedida um a um. Mas isso, pras pessoas que são mais gurus, funciona. Já são muito grandes, elas disparam e-mail pra muita gente, fazem um concurso com uma isca muito atrativa. Por exemplo, uma isca é ser entrevistado no canal da pessoa. Então se a pessoa já é uma mega autoridade na área dela e você faz um concurso e pra você é importante aparecer no canal dela, é lógico que você vai se esforçar um pouco. Mas pra mim, esse concurso de depoimento, sendo sincera, nunca funcionou muito bem e eu acabei indo mais nesse um a um, sabe? Nesse perceber das pessoas, nesse conectar mais de perto com as pessoas pra quem eu queria pedir. E a gente tem que pedir sem vergonha mesmo, a gente tem que pedir com convicção, a gente tem que pedir prosperamente, no sentido tipo assim, cara, eu quero seu sucesso, então provavelmente você quer o meu, a gente não pode ter insegurança de pedir uma coisa achando que a pessoa não quer o nosso sucesso também, que ela não quer ajudar a gente. A gente fica feliz com o sucesso dos outros, a gente atrai pessoas que ficam felizes com o nosso sucesso, inclusive clientes. Então essa energia do pedir, ela é muito importante, né? Poxa, eu tô muito feliz com o seu sucesso, então é natural que você queira o meu sucesso. Isso daí, nossa, essa autoconfiança, essa coisa faz muita, já vou pras perguntas, tá? Faz muita diferença. E a outra coisa assim, quando você solicitar, você dá um bom porquê, né? Por que você tá solicitando aquilo e tal, esse gatilho do porquê eu já falei. E se não vier, você ficar tranquilo e fazer uma avaliação, ó, o cliente nunca dá. Por quê? Será que o meu, minha sessão, meu atendimento não tá bom o suficiente, eu preciso melhorar? É, que feedback isso me traz? Mas não necessariamente é porque o seu serviço é ruim, tá, gente? Pode ser só aquela coisa do, a vida acontece. Tipo essa minha cliente portuguesa que eu falei, eu vou lembrar ela na primeira ocasião. Poxa, você ficou de me lembrar. Eu não tô achando, eu não tô entrando na neura que ela não me mandou o depoimento ainda porque ela não gostou, porque eu sei que ela gostou, eu sei que ela já tem resultado, né, né? Então, a gente tem que não entrar nessa neura e tem que fazer o follow-up. Quem foi do mercado corporativo sabe o que significa essa expressão. A gente usava muito, follow-up. Follow-up é o segredo de sucesso. Eu tinha chefes que falavam isso pra mim. Follow-up é o segredo de sucesso. Você pede uma coisa pra pessoa e você não acompanha, né? Não cria situações pra lembrar a pessoa, pra perguntar pra pessoa, não vai rolar, tá? Agora, pra vocês que estão fazendo tudo isso que eu falei, ah, Carol, tudo isso que você fala, duvido que você faz tudo, mas se você não tá tendo resultado, eu sugiro que você reavalie alguma ação de impacto com os seus clientes pra gerar uma transformação, assim, realmente rápida e uma transformação de impacto e que elas fiquem sob aquele estado de impacto, né? Nossa, né? Que nem eu falei aí que eu levei um cara que fez uma mega aula, chacoalhou todo mundo e no dia seguinte eu recebi um vídeo de uma aluna minha que até hoje eu uso, né? No mão na massa e falando assim, meu Deus, o que que é aquilo? É muito mais do que eu pago. Eu me lembro que ela falou assim, é muito mais do que eu pago. Tem uma psiquiatra também, uma médica muito bacana aí que eu conheci pelo Instagram, doutora Lilian. E ela fez um vídeo espontâneo no Stories dizendo assim, que ela achava, ela começou a assistir meu workshop gratuito, mas que ela achava que em algum lugar, que em algum lugar, Lulu, quer ver, Lulu? Vem cá. Que em algum lugar ela tinha passado o cartão de crédito porque não era possível que ela tava assistindo aqueles vídeos gratuitamente. Ela falava assim, é... Então é que ela falava, meu Deus, Caroline! Ela falava, Caroline, o que que é isso, mulher? Ela falava assim, o que que é isso? Eu acho que eu passei meu cartão e não vi, porque não é possível. Mas o que que foi? Foi a ação de impacto, né? Ela ficou muito impactada com aquilo. Então, o seu mindset é tipo assim, não posso desistir. Esse depoimento, esse um, dois, três, seja um pra começar, ele é fundamental pro meu negócio acelerar, né? Pra eu ter mais resultados, mais rápido. Então o mindset tem que ser isso. O mindset também de flexibilizar pra pessoa, fazer uma parceria autêntica, no sentido que eu falei. Às vezes você oferece o trabalho pra alguém, alguém oferece o trabalho dela pra você, e depois você deixa a pessoa livremente pra dar esse depoimento. Mostrar vantagens, tá? Mostrar as vantagens que a pessoa tem também de dar o depoimento, quando você... Às vezes é meio subliminar isso, mas eu tenho certeza que várias pessoas percebem as vantagens de aparecer, por exemplo, de estar no meu site, ou de estar não sei o que. Então, é sutil, não é a coisa mais importante, mas isso ajuda, tá? E ir no um a um. Ou fazer, testar o modelo de concurso de depoimento, que eu já falei pra vocês, que especialmente eu acho que eu... Eu acho que eu impliquei um pouco com o modelo na época, e eu sabotei, então eu não testei tão bem pra coisa dar certo, e eu encontrei o meu método de conseguir conquistar os depoimentos das pessoas. Eu não falo conseguir, eu falo conquistar, porque eu acho que é uma resposta, né, ao meu trabalho. E eu me sinto merecedora disso, a gente tem que ter essa coisa de merecimento com o nosso trabalho, senão a gente sempre acha, não, não é pra mim, eu tenho vergonha, e não sei o que, não sei o que lá. Isso é péssimo pra crescer, né, pra nossa prosperidade, a gente tem que trabalhar essa crença de merecimento pelo nosso trabalho, aceitar, receber, saber receber o que as pessoas falam da gente. Ah, imagina, você tá tão bonita. Não, imagina, eu tô farosa. Olha a minha cara. Quantos de vocês fazem isso? Não recebem, bem, um elogio, né? E ir no um a um. Então, gente, assim, essas são as minhas técnicas, isso é o que funciona comigo. Eu tenho vários exemplos disso, em vídeo, em texto, texto pequeno, texto longo, pro site pode ser mais longo, pra página de vendas de um produto, o ideal é que seja curtinho, porque aí você bota vários, na página do Arraso eu devo ter já uns, sei lá, 15, 20, que eu fui colocando, e não coloquei todos, porque todo dia eu recebo, todo dia eu recebo. Então, a gente escolhe aqueles mais estratégicos, escolhe um por segmento, então, assim, ah, eu tenho de coach, então eu tenho de coach, tenho de arquiteto, tenho de uma pessoa de moda, aí vou colocando lá, de acordo com as áreas, né? Alguém da área de saúde, um fotógrafo, não sei o que, então isso também é interessante, você ter pra pessoa gerar uma identificação, muita gente me pergunta assim, tem alguém da área de, vou supor assim, confeitaria? Acontece, às vezes, isso, ah, tem alguém da área de confeitaria? E aí eu falo assim, olha, até tem, porque eu recebi por direct, deixa eu catar aqui, então, às vezes, pra fechar a venda no um a um, tem pessoas que tem necessidade, pra ter esse conforto cognitivo, de ver alguém da área dela falando, então, quando você tem, ótimo, esse é o meu caso, do meu curso, quando você não tem, você pega o que tiver de mais similar, você pega, manda dois, três, pra pessoa, isso é fundamental na conversão de vendas, isso tem a capacidade, realmente, de multiplicar o seu resultado de vendas, em muitas vezes, dependendo da força do depoimento que a pessoa te manda, tá legal? Então, vamos lá, agora vamos lá nas perguntas de vocês, se eu conseguir enxergar, vou ficar gratíssima, porque eu esqueci meu óculos lá no quarto, gostaram até aqui? Teve algum insight? Elucidou? Alguma coisa que você não fazia antes? Que você vai testar? Me conta aqui, enquanto eu leio as perguntas, você me conta se elucidou, se gostou, se vai testar alguma coisa diferente de novo, se caiu alguma ficha de que o problema tá com a sua vergonha, que as pessoas estão recíprocas e você tá exagerando nessa coisa da vergonha, tá? Então, vamos lá. Tô tentando achar aqui as perguntas de vocês, na ordem, pra ser justa. Boa noite, por enquanto é só boa noite. Vou chegar lá. Vai dando coração aí que eu chego lá. Tô quase chegando lá, pra gente encerrar a nossa live. Alguém falou muito importante mesmo. Como fazer cliente do Mercado Livre Migare pra Instagram? Amiga, não é essa live. Desculpa. fiz o seu curso porque vi uma arquiteta falando. Então, a cliente aqui tá validando que tem isso que eu tô falando é verdade, tá? Tem algumas perguntas aqui, com toda certeza. Eu chego na... Carol, não esquece que os horários em Portugal são três horas a mais. Eu sei. Eu também estou amando o curso na Rádio e no Insta. Show. Transformar meu negócio... Transformou meu negócio o curso na Rádio e no Insta. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Obrigada, Malu! Que ele tenha verdade, sim. É muito importante que o depoimento tenha verdade. Minhas clientes fazem o que você diz. Elas têm vergonha e nunca falam nada do meu trabalho. Mas, com certeza, alguma cliente amiga, gente boa, você vai conseguir, tá? Com certeza. Para inserir o depoimento no site, é legal pedir pro cliente nos enviar um depoimento ou ele fazer por conta própria? É... Ele nos enviar o depoimento e ele fazer o depoimento por conta própria, né? Ele faz o depoimento e te envia. É a mesma coisa que você falou aqui. Então, faz um textinho ou faz um vídeo, tá legal? O mais importante é ela levar adiante o seu trabalho. Um marketing gratuito. Certo. Sempre no final dos meus cursos, eles preenchem uma avaliação, ó. Show de bola! Então, da avaliação, você já pode captar depois. Mas é importante dar uma estrutura, assim, sabe? Pro cliente. Uma dica pro cliente. Muitos clientes me perguntam assim, Carol, claro que eu dou um depoimento, mas como você quer que eu faça? Muitos falam assim, ah, você quer... Tem algum modelinho? As pessoas perguntam. Aí eu falo, olha, eu prefiro não te engessar no modelinho pra você ser totalmente livre, mas o que... Se você puder falar assim, ó, antes do produto, antes de conhecer a Carol, antes de usar o produto X, dependendo de qual produto, a minha vida era assim, os meus resultados eram esses. E depois, eu aprendi isso, 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 e os meus resultados agora são esses. Então, essa é basicamente a estrutura, é muito simples. É um antes de você e depois de você, é um antes do... E pedir pra pessoa reforçar resultado. Se tiver resultado financeiro, melhor ainda. Se o resultado foi emagrecimento, ela falar que ela emagreceu. Se o resultado foi, sei lá, fiquei menos ansiosa, saí de uma depressão, arrumei um namorado, tem que citar o resultado, seja lá o que você faz. Minha autoestima foi lá pra cima, porque agora eu compro na sua loja, mas eu compro na sua loja, e eu também vejo suas dicas nos stories de como combinar as coisas. Eu era um fiasco nessa coisa de combinar as coisas, e de me sentir bonita, não sei o que, blá, blá, blá. Então, tem que ser isso, tá? Antes e depois, com resultados claros. Sempre ao final dos meus cursos, blá, blá, blá. O que seria melhor? Vídeo ou por escrito? Falei, o vídeo é sempre melhor, se puder ser, mas o escrito combinado é ótimo, porque tem gente que também não tem paciência de ver o vídeo, tá? Então, é melhor mesmo. Às vezes, o escrito, ele fica objetivo, desde que você use a imagem da pessoa, a bolinha da pessoa, tá ótimo. A Multiplique é minha aluna, ela tá falando que foi incrível a aula que eu dei sobre o site, sobre o meu novo site, que ela acabou contratando a Natália. Aí, a Malu faz assim, eu comecei a ficar mais organizada, sabendo me planejar maravilhosamente bem, e tem muito mais tempo pra estar com meus filhos, porque eu já estou super organizada, automatizada com meus filhos. Maluzinha, eu não sabia nem que você tinha virado minha aluna, Malu. Ai, que feliz, que feliz, criança maravilhosa, eu te amo. Super recomendo Mulheres de Mão na Massa, quero estar no Mulheres de Mão na Massa, aí tá aqui, ó. Multiplique que a minha aluna falou, eu também, Malu, super organizada com o planner da Carol e com a Rádio no Insta, que transformou minha vida. Agora eu consigo fazer um mês de postagem em um dia. Carol, incrível demais. Então, assim, eu tô lendo pra vocês entenderem vários depoimentos que estão surgindo aqui, né? Exatamente, incrível mesmo a Rádio no Insta, transformou meu mindset sobre dar conta de postar, de planejar tudo no Instagram. Eu me sinto mais produtiva e trabalhando menos. Esse era um grande diferencial da Rádio, porque eu falo que não é ensinar a mexer, né? É ensinar mesmo a vender e a dar conta desse recado. Carol, eu te dou o conteúdo de todos os cursos, todos pra que todo mundo encontre seu... Vamos multiplicar coisas boas. Estou precisando muito de ajuda, não estou conseguindo me organizar. Arrase no Insta, compra lá. Super dica. Oi, Carol, babababá, o que mais? Pergunta sobre depoimentos. Esse vídeo vai ser disponibilizado? Esse vídeo vai ficar na live 24 horas. Eu já quero um depoimento seu no meu site. Carol, fechei com a Nath, Mulheres de Mão na Massa. Show de bola. Você, então, que tem todos os meus cursos, você tem a minha alta reciprocidade. Comprou todos. Então, eu estou cega, eu estou numa fase tão difícil pra mim que eu quero desistir do meu negócio de 10 anos. Não, não faça isso. Vai trabalhar comportamento empreendedor, hein? Resiliência. Vê um post que eu falei aqui sobre as cinco características maiores, isso comprovado por pesquisa de pessoas empreendedoras de sucesso. Se não tiver resiliência, amiga, é melhor trabalhar no emprego mesmo. Vixe, Vilma, estou no mesmo dilema. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. É isso. Essa live é pra mudar isso. Porque se vocês focarem em conseguir alguns depoimentinhos essa semana, vocês já vão ter resultado, vocês vão se animar. Quando a gente tem resultado no nosso negócio, começa a vender, começa a faturar, a gente se anima. Resprocidade, oportunidade de negócio. Não desiste. Minha linda, da, 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 da. Sou jornalista, estou amando empreendasse digital. Yes. Muito bom. Morro de vergonha. Que af. Aí você assiste todos os meus stories que eu falo vergonha não paga conta. Lê o meu post aqui no feed sobre vergonha não paga conta. Lê sobre isso. Eu comprei esse curso agora. Show de bola. Vídeo conecta mais, mas as pessoas têm vergonha. O meu ramo é exercício. Como eu conheço o meu público, o que rola é texto. Maravilha, né? Tá ótimo. Como eu faço pra comprar o curso? Arrase no insta.com.br. É, você já vai cair lá, tá? E no link da bio tem todos os cursos. Exatamente. Carol, tenho dificuldade de decorar texto. Como eu faço? Você usa outra forma pra ler texto? Eu faço os bullet points, os tópicos, e abro uma conversa com a câmera. É um pouco difícil no início. Você tem que relaxar em frente à câmera. Assim, uma coisa que funciona pra mim é não ter ninguém em casa, não ter ninguém em volta. E depois faz os pedacinhos também. Quem tem dificuldade, pode assim, eu faço um pedaço, faço o segundo pedaço, faço o terceiro pedaço, como se fosse parágrafo, que aí é mais fácil de você decorar. E aí você junta. Na edição nem vai aparecer, tá bom? O que mais? Deixa eu ver aqui. Arrase no insta. Mudou a minha visão. Thank you. Eu fiz isso. Eu sou assessora de imprensa e gero muita transformação na vida dos meus clientes. Isso tá aí, ó. Então, agora é uma questão mesmo de negociar com esses clientes pra que essa transformação seja revelada nas palavras deles, tá? Carol, aquele vídeo que você fez legendado, como faz? Não, não é ferramenta. Eu falo que é Adobe Premiere, né? É programa de edição de vídeo, não é aplicativo. Morria de vergonha de pedir depoimento. E agora? Tá com vergonha? Tá com muita, muita, muita vergonha? Eu falo sempre assim, por exemplo, se fosse um problema, uma questão com o seu filho, você ia perder muito a sua vergonha, né? Jogar o ego do lado. Então, pensa que o seu negócio é o seu filho, que você quer ver crescer. Você tem vídeo no YouTube? Tem vários. Carolina, qual é a média de tempo que você pode analisar e dizer se o seu conteúdo está engajando bem ou não? Então, não existe essa média de tempo, mas os resultados, né? Cravada, porque depende de pessoa pra pessoa. Mas os resultados que eu vejo de alunas minhas, por exemplo, que aplicam bem, executam bem, né? Que eu falo que tem muita individualidade de execução. A Lara falou pra mim agora, assim, em três semanas ela tem um resultado maravilhoso, assim. E não é quantidade, tá, gente? Eu falo muito assim, ela está com 1.500 seguidores, uma conta que ela acabou de começar, em três semanas, e o conteúdo dela está convertendo, está trazendo clientes, está trazendo prospecção, está trazendo possibilidades de negócio, que a gente chama, né? Leads, então, assim, dá pra você ter resultado, se você fizer dedicado. Agora, ela também falou pra mim, assim, nossa, isso aqui é um negócio de muita... Claro, muita dedicação. No início, ela dedicou pra caramba. Eu tenho... Se você olhar, por exemplo, eu tenho uma conta que eu acabei de criar, que chama Bastidores Vida em Portugal. Só tem 800 seguidores. Orgânico, que eu acabei de começar. Mas a quantidade de interação que eu estou tendo no meu direct, engajamento não é só curtida, gente. Vocês não veem. O engajamento está no seu direct, ele está migrando pros stories. Muito mais. As pessoas não estão muito afim de ver feed. O feed é o que aparece. Eu vejo até pelo meu comportamento. Eu estou passando muito menos tempo no Instagram, mas eu não deixo de responder uma pessoa. Mas eu não fico mais a esmo, navegando no feed, entendeu? Porque a gente também quer ser mais produtiva. A gente está mais consciente sobre essa questão da distração que é o digital na nossa vida. Muita gente fazendo detox digital. Então, essa coisa do feed, ela está muito relacionada com você, meio zumbi, né? Aquela coisa do walking dead na cama. Ai, meu Deus. Quando eu vi, passou duas horas eu fazendo assim. Ela está muito relacionada com isso. E as pessoas estão meio que também se conscientizando disso, porque é uma draga de tempo. E o stories é mais rápido, muito menos gente faz. Se você quer falar com alguém que você curte, que você gosta, você vai lá objetivamente, manda um direct para ela. Então, eu percebo que eu mesmo estou olhando muito menos feed das pessoas. Em compensação, quando passa dois dias assim, eu falo, putz, eu nunca mais olhei o último post da Paula, por exemplo. Porque eu sempre olho 100% dos posts dela ou de outra pessoa, um cara americano que eu gosto. O que eu faço? Eu vou na lupazinha e vou e digito o nome da pessoa. Então, mudou muito a sua relação. Quando você tem vínculo, você tem um engajamento com a pessoa, você vai atrás da pessoa. Não é aquela coisa tipo, aparece para você e você fica lá igual um zumbi olhando tudo, né? Então, eu acho que as pessoas estão mais seletivas. A overdose de informação faz isso. Você deixar de seguir pessoas, bloquear pessoas e você ser mais seletiva com quem você segue, tá? É verdade, Carol? Ai, meu Deus. Eu recebo muitos depoimentos maravilhosos de aluna e realmente trazem muitos resultados, tá vendo? A Ana Cláudia falou isso dos personalizados aqui. Que muito resultado em venda. Converte que é uma maravilha. Eu também chorei horrores até te enviei um áudio. Porque você vendeu um planner e ainda deu uma aula de como usar. Eu chorei. Eu, eu, a, a, seu poder da imagem é minha aluna aqui. E é isso que eu falo. A gente não imagina. E os depoimentos espontâneos, eles são muito resultados do poder de transformação do seu produto. Então, você tem que avaliar isso, tá, gente? Tem que acertar a mão no produto. A Ana me mandou áudios, assim, incríveis, inesquecíveis. Eu me lembro, eu tava de férias no resort e eu nem conheço ela, tá? Então, gente, o que eu quero saber, deixa eu ver, como você posta seus depoimentos nos stories com a moldura de um iPhone em volta. Tem que fazer aquela arte. Faz uma arte no Photoshop, tá? Eu tenho, meu designer faz. É verdade, Carol, muitas vezes não sei receber elogios. Tá vendo, ó, como pega a história do elogio? Saber receber, estou perdida, não descobri o produto pra lançar, me ajuda, Carol. Melhor lugar pra você descobrir o produto pra lançar é lá no, no Empreendence Digital. Serei eternamente grata a você por ter aceito fazer uma live pra minha audiência, foi incrível. Até hoje elas comentam sobre essa live, muito obrigada mesmo. Ah, que show. O que você pensa sobre enviar questionário e pedir feedback sobre o programa online? Eu acho que é sempre bom ter uma pesquisinha, né, de satisfação, mas isso não substitui o depoimento, tá? Infelizmente, perdi o início, assiste depois. Perdi o início, assiste todo depois. Vou colocar em prática e pedir depoimentos. Gostaria de saber mais sobre o curso? Tá tudo lá, arrase no insta.com.br. Tem um vídeo meu, acho que de uns 15 minutos, que é um vídeo de vendas e tem um texto onde eu falo os módulos do curso, quanto custa, qual é a promoção que tem, quais são os depoimentos do curso. Eu procrastino os vídeos, vou testar com certeza. Muito bom. Elas morrem de vergonha de falar, cheguei atrasada, assista ao replay quem chegou atrasada. assisti a primeira aula ontem no Arrasi, yes! Nunca pedi diretamente o depoimento, mas envio mensagens um a um perguntando o que achou, recebo feedbacks positivos, trabalho com locações, show de bola, mas aí, a gente agora tem que dar o próximo passo, né? Que é pedir os depoimentos, adorando as dicas, sou micropigmentadora, como passar segurança, já que estou iniciando e não tenho clientes ainda. Quando você tem segurança, o cliente ainda vai perceber, mas entenda que isso é o seu processo, né? Isso é o seu processo, você vai ter que passar por isso. Ninguém chega no capítulo 10 de um livro sem passar pelo capítulo 1. Então, a minha dica é treine, 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 treine. No início, a gente, se a gente puder, a gente tem que ir que nem um atleta, que nem uma bailarina, que vai para o palco e você não vê que ela ficou 8 horas fazendo aula. Treine para a sua segurança chegar o mais rápido possível. Tive o maior número de coaches depois do empreendence digital, estou com lista de espera ali. Muito bom, maravilha. Faço, ó, resultado, tá vendo? Isso que ela botou aqui é resultado na veia. Tive mais clientes, estou com lista de espera, ponto. Faço um questionário de satisfação, aí já direciono o depoimento e no final peço o depoimento caso a pessoa se sinta confortável. Isso aí. Não, não te tubei na hora de pedir o depoimento porque se você tem, tem vergonha de pedir, a pessoa, obviamente, vai ficar, né, você vai estar colaborando, vai lhe dando a vergonha dela. Mostre vantagem. Eu nem tenho produto ainda, te conheci no vídeo da Paula Abreu. Yes, você não tem produto, mas alguma coisa você faz na sua vida, né, você vem, quando eu falo produto, é produto, serviço, é o seu trabalho. É, melhor coisa, o seu curso, você é super mega, hiper maravilhosa, obrigada. Exatamente, o Planner Barrasio, a Autoridade de Empreendos estão mudando a minha vida. Muito obrigada, Aline, você também está em vários. Pergunta, é legal pedir para ele fazer imediatamente após o curso? Trabalho com make. É, é bem legal, tá, a gente faz, pedir para depois do curso, aí a gente manda um e-mail, mas a gente sempre percebe as pessoas que estão mais engajadas, né, e são essas, e você também percebe as pessoas que vão ter resultado mais rápido, financeiro, resultado concreto, e essas pessoas você empurra e você ajuda mais, você faz um over delivery, over, 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 então eu lembro que eu dei mentoria para três pessoas, é, numa sessão individual, na minha primeira turma do Empreendos, porque eu fiz um concurso que a primeira pessoa que marcasse um webinário, aí foi tipo um concurso, vou dar esse exemplo, a primeira pessoa que marcasse o webinário de vendas e que me mandasse a página de vendas prontas ia ter uma sessão individual comigo, isso foi na turma beta, na turma VIP, então três pessoas ganharam, e uma delas inclusive, ó, lançou na frente, teve resultado financeiro ótimo, me deu depoimento, tá, é, Oi Carol, meu nome é Nilce, estou fazendo seu curso arraso no Insta, ainda aprendendo, mas estou gostando bastante, show de bola, então ó, vai até o final, o primeiro pré-requisito para ter resultado, gente, é ir até o final, que muita gente não faz, é triste, mas é verdade, ó, tá vendo, quando vejo resultados, me motivo, empreender deve ser automotivável, isso, já estou chamando os meus agora no Zap, e é, muito bom, faça seu, seu, céu brilhar, que a minha aluna aqui, já está correndo atrás, reais, é, quero ouvir de vocês no direct, o resultado que essa live está gerando na vida de vocês, hein, é, o Carol, empreenda-se digital, é sobre criação de infoprodutos, é, é sobre criar, é, passo a passo, para você aprender a criar, desde a concepção, e vender o seu curso online, tem toda a estratégia de vendas também, também tem todos os seus cursos Carol, pois é, faça seu olhar brilhar, tem um trabalho de astrologia maravilhoso, sigam ela, na verdade eu dei um tempo, sete meses, estou me reorganizando para voltar em agosto, na reorganização estão incluídos os cursos de marketing digital, tenho um misto de vergonha, e assunto, certo, nunca sei o melhor tema a ser abordado, não entendi muito bem, mas isso é já para conteúdo, né, aí, faz o Arrasi, que o Arrasi vai te ajudar, olá, você fala de onde Carol, estou em Portugal, ela acaba de se mudar para Portugal, alguém já respondeu, Carol, muita gratidão ao empreendance digital, mudou muito a minha carreira, já tenho muitos coaches, lista de espera, de novo, apareceu aqui, Cida, muito obrigada, nem sabia disso, hein, vocês tem que me dar esse depoimento lá no grupo, sou do ramo de semi-joia, gostaria de ideias de concurso, eu acho que semi-joia, eu tenho uma cliente que é dona de loja, né, física, e uma das coisas que as clientes adoram, é aparecer mesmo no story delas, delas lá, da loja que elas fazem, que é muito legal, e aí elas tem um dia na semana, tipo um programa, um quadro, né, que é o dia das, das clientes, então as clientes mandam foto, vestidas, maravilhosas, isso é um depoimento, é uma prova social, e é, pode ser um depoimento em vídeo também, mas quando a gente fala de produto físico, tem muito a ver assim, de você mostrar as clientes usando, mostrar as clientes usando o produto, numa viagem que ela fez, no trabalho, pede pra ela tirar uma foto maravilhosa, e dizendo assim, olha, estou arrasane com meu brinco novo, e aí você replica isso, e pede mesmo, tenho certeza que você tem clientes fiéis, que vão te dar, estou começando aqui no Insta, você está me ajudando muito, já vendi muito pelo Face, mas aqui sou novata, Laodiceia não sou a Ana, Carol, como eu vendo meu apartamento no Insta, alugo por temporada, aí eu tinha que bolar uma estratégia aqui, pra você não vai dar tempo, mas eu já vendi um apartamento de 900 mil reais, pelo Facebook, tá, amei a sacada sobre o que é engajamento, que coincidência, já, hoje mesmo eu fiz um atendimento de FT, e pedi um depoimento em vídeo, eu também vejo 100% da Paula, sou perseguidora, excelente live Carol, amo o jeito como você se comunica conosco nas lives, pois é, tentar simplificar, né gente, isso aqui é um bate-papo, como agendar postagens, está no curso, não é o tema dessa live, não consigo explicar aqui, essa é a minha primeira vez, estou assistindo tatualar, meu Deus, você é maravilhosa, obrigada amor, bom gente, é muita coisa aqui, estou gostando do conteúdo, faça o seu curso, adorei, sou Ivani, ir até o final é fundamental, como funciona a assessoria individual com ela, eu tenho algumas vagas que eu faço por mês, de assessoria individual, é uma sessão de mentoria, tem muito aluno do Arrasi no Insta, que às vezes entende todo o curso, adora, mas tem dificuldades assim de, ah, eu quero aplicar no meu negócio, eu queria ideias suas, eu queria... mas tem muito accurate, eu queria... o que você colocou? Obrigado.